Não, este ETF eu posso ter 5% da posição. A questão é que não há valor intrínseco. Eu acredito muito que as energias renováveis vão ser um mercado gigante e este ETF vai ser brutal nos próximos anos. Acredito. E portanto aqui eu posso ter 5% do meu portfólio neste ETF. A questão é, este ETF estava em bolha. E este ETF, a maior cota que lá tem de uma empresa é a Plug. E a Plug esteve em bolha, tem estado a retrair e tem. Quedas de 10%, cresce 15% e cai nas bocas. 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 É uma coisa louca. Por isso é que este ETF, porque tem um peso muito grande essa empresa nesse ETF. Esse ETF tem Zimans Gamesa. A Zimans Gamesa teve uma série de alterações. Como eu disse anteriormente, comprou a Symbian. E portanto há aqui uma série de alterações que eles estão a fazer que algumas delas eu vejo como positivas. Eles mandaram fora os negócios menos lucrativos e só querem ficar com a manutenção dos parques eólicos, que é um negócio muito mais lucrativo do que vender as turbinas, do que vender os aerogeradores. Gosto disso, mas, mais uma vez, este ETF esteve em bolha. Naquele gráficozinho que eu mostrei no início da Euphoria, não sei o que, estava tudo louco. Eu quero muito cá embaixo. Portanto, eu vou comprar um segundo lote aqui e quando ele baixar abaixo disto, eu depois atualizo os níveis e pode ter mais um, dois, três, quatro níveis e eu depois vou comprar, se calhar, outro aqui e outro aqui. E agora, facada no coração de quem tem isto. Vou comprar aqui a 8 e aqui a 6. Está bem? E ele aqui aos anos vai estar a 30. Pronto. É uma área onde eu acredito, quero investir. Mais uma vez, não vou investir em empresas individualmente, empresas das energias renováveis. Vou investir neste ETF até 5%. Ainda só tenho 0.5% que ainda só tenho. Porquê? Porque eu comprei a 12 qualquer coisa, que já era muito abaixo dos picos máximos da bolha. Comprei a 12 qualquer coisa. Um pequeno lotezinho, tipo, se isto nunca mais parar de subir, eu já tenho aqui uma mini participação. Se isto continuar a descer, tudo bem, ainda só tinha uma mini participação, agora depois vou começar a comprar. Mais um bocadinho, mais outro bocadinho. Portanto, Ana Bela, não fizeste totalas negra.